Impostos de combustíveis já relatam falta de abastecimento por causa dos bloqueios das rodovias. Nos supermercados, alguns produtos também já estão em falta. Nem parece a CEA GESP que a gente conhece. A essa hora, o pátio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o maior da América Latina, era para estar lotado de produtos. Mas os poucos que tinham estavam supervalorizados. Aqui está tudo vazio, não tem milho, mercadoria cara, alface e crespão estava pagando 15, 12, está 30. Brócolis ninja que eu pagava 15 reais, 18, 20, hoje está 40. Algumas bancas sequer conseguiram vender. O mais forte meu é cenoura, né? Nós vêm de Santa Juliana, de Minas Gerais, e não está chegando, não consegue chegar. Parece que agora está parado em Limeira, né? Ele teve várias paradas e conseguiu agora, parece que estacionou em Limeira e não tem, por enquanto não tem acordo. Este carregamento de milho veio da cidade de Casa Branca, no interior do estado. O que seria vendido ontem por causa dos bloqueios nas estradas, só chegou na manhã de hoje. Este feirante teve que ir embora sem todas as mercadorias que pretendia comprar. A gente estava vendo, acompanhando a TV, que ia ter pouca mercadoria, mas não tão pouca como hoje. Eu estou indo embora já que não tem tudo o que eu preciso, não tem. Estou indo com a metade da carga. Só de ontem para hoje, levando em consideração o bloqueio nas estradas e o feriado de finados, a CEA GESP verificou uma queda de aproximadamente 58% na entrada de veículos aqui no entreposto da capital. No entanto, apesar da menor movimentação, pelo menos por enquanto, não há risco de desabastecimento. A gente tem falta pontual, né? De alguns produtos do setor, setor de legumes, é um setor que está com volume de estoque abaixo da média. A espera é que para sexta-feira a gente já esteja tudo normalizado. Já a Associação Brasileira de Supermercados anunciou que, em média, mais de 70% das lojas, nas regiões mais afetadas pelas manifestações, estão com problemas de abastecimento. Legumes e verduras, depois a área de açougue, frios e laticínios, a área de mercearia e depois a área de panificação, a área de padaria. Outros setores também já começam a sentir o impacto dos bloqueios. É o caso dos postos de combustíveis. Em Limeira, no interior de São Paulo, a Prefeitura decretou situação de emergência. Na capital paulista, este empresário precisou interromper as atividades em dois postos. Infelizmente, isso vai causar um grande impacto na rede, porque provavelmente o prejuízo é certo, né? Bem em mês, praticamente, 13º, final de ano, então é um prejuízo muito grande que nós não recuperamos isso aí mais, né? E, com certeza, vamos precisar repassar isso ao cliente, né? Vai ter, com certeza, aumento de preço nesses próximos dias e aumentos consideráveis. Outro setor que preocupa é o farmacêutico. Segundo o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo, quase 80% dos remédios chegam aos destinos através do transporte rodoviário. De fato, é uma preocupação muito grande se esse estado de coisas continuar. Ainda não há desabastecimento. As farmácias estão abastecidas, os hospitais estão abastecidos. A Anvisa está trabalhando conosco na tentativa de minimizar o impacto dessa paralisação. Pois é, em nota, a Anvisa informou que monitora possíveis desabastecimentos de suprimentos e que alertou o Ministério da Saúde, órgãos estaduais e municipais também da área, além do sistema judiciário, para a importância de garantir o fluxo de insumos. A Anvisa informou que monitora possíveis desabastecimentos de suprimentos de suprimentos de suprimentos.